O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, prestigiou a solenidade de promoção de 12 policiais militares, sendo cinco praças e sete oficiais, em uma igreja evangélica no centro da cidade. A Prefeitura não poderia ficar de fora. A Prefeitura tem que estar sempre presente, contribuindo, para que esses nomes sejam enaltecidos. Nós estamos com a promoção de nove oficiais e quatro praças. Graças a Deus que são homens honrados, que têm feito o seu serviço, policial militar, ter contribuído com a sociedade em prol da nossa segurança. Entendemos que é um reconhecimento de, muitas vezes, um sacrifício que passamos pessoal e para a família também que nos acompanha nisso aí, nessa luta, nessa jornada. Em seguida, o prefeito Fábio Gentil e o vice Paulinho, além dos secretários municipais, acompanhados de toda a rede de proteção social, participaram da posse das cinco novas conselheiras tutelares para um mandato de quatro anos, no auditório da Prefeitura Municipal. A gente fica muito feliz com a participação popular no processo eleitoral, cada vez mais a sociedade se envolvendo. Esse conselho é uma prova disso. E a Prefeitura fica muito feliz de ter dado suporte, de fazer parte, que essa rede de proteção social seja cada vez melhor e mais forte. E esses conselheiros vêm contribuir com o direito da criança e do adolescente, para pôr em prática o que nós temos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a população caixense se sinta mais segura. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, que deve ter atendimento 24 horas por dia e responsabilidade de zelar pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Que a gente consiga muitas vitórias, muitas bênçãos, nesse trabalho de 2020 a 2023. Com muita satisfação, né, que eu impossei, assim, com os conselheiros tutelares, em trabalhar pela luta e os direitos das nossas crianças e adolescentes da cidade de Caxias. Vamos continuar brigando com esse mesmo propósito, dando todo o aparato necessário para que o conselho, para que essas mulheres possam mostrar, através dos conselhos, a competência que tem e a importância que tem junto ao município de Caxias, conduzindo esse processo e valorizando as crianças e adolescentes. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer! Caxias!